Olá, então, é o terceiro vídeo que eu assisto do Now Night, caraca, vou falar pra você, eu gostei, tô gostando muito. Será que é estranho? Eu vou ficar gostando desses vídeos? Mas vamos lá, cara, pelo que eu vi lá, esse vídeo aqui é bastante view, então deve ser muito bom, deve ser muito bom. E só pela imagem de início ali, ó, você vê Rio de Janeiro, então foi no Brasil. Então, bora lá? O Now Night é famoso no Brasil, só pra mim saber. Eu tenho a impressão que ele não é muito falado aqui, né? Que nem os K-Pop. Pelo que eu vi, ela é mexicana, essa menina. Mas o nome eu não lembro mais. Ótimo. É isso não queimou. Brasileira tem que saber o nome da Brasileira Caraca, a Coreia não canta A gente já viu se ela canta ainda E ela canta a pena Dá uma vontade de aprender a dançar Quando você viu esse vídeo Dá uma vontade muito doida de aprender a dançar Esse vídeo parece mais adulto, não parece? Tem que saber o nome da Coreia, né? Tem que saber o nome da Coreia Mano, eu vou pegar isso Mano, eu vou pegar isso Tipo isso, dependendo do vídeo, os cantores vão falar com a luta? porque agora bastante mexicana está aparecendo. Será que é o capitão de estúdio a música? Parece uma latinha, não parece? Eu queria fazer umas moitas. Olha essa imagem, cara, que da hora. Eles não façam uma vibe de High School Mundo? O voz local, cara, legal. Será que eles cantam durante os vídeos, as performances deles sempre? Porque deve ser difícil cantar com um dançal no M5. Nos vídeos com certeza que não, mas eles se apresentam ao vivo, eles, cara. Cara, legal esse vídeo, hein. Essa música parece com aquelas músicas bem famosas, não parece? É a primeira vez que eu escutei, gente. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Nas músicas legais dessas eu estou só sabendo agora. Ah, se você tiver mais recomendação de música aí, gente, vem com o passo aí, porque essas músicas são muito boas, velho.